Pintinho amarelinho na caverna Davizinho, Samuquinha, que barulho foi esse? Eu não sei! Nem eu! Davi e Samuel, asquidismo! Eu acho que tá vindo dali! É melhor a gente se esconder! Janinha! O barulho tá vindo dali! Por que será? Então vamos lá tentar ver o que é! Vamos! Pintinho amarelinho! Não é nada, meninos! É só o Pintinho amarelinho! Olha! Pintinho amarelinho! Legal, hein? Uh! Uh! Eu sou o boi da cara preta e vou pegar as crianças que não estão dormindo! Ah! Foge, meninos! Foge, Pintinho! Pintinho! Vem, Pintinho amarelinho! Corre! Meninos e Pintinho amarelinho, vamos nos esconder aqui no celeiro! Assim o boi não pode nos ver! Isso! Rápido! Vamos entrar! Eita! Boa! Boa! Cadê vocês, meninos? Onde se meteram? Tá na hora de dormir! Você também, Pintinho! Pintinho! Opa, meninos! Que bom que ele não nos encontrou! É melhor a gente ir pra cama dormir! E quanto a você, Pintinho! E quanto a você, Pintinho! Pode ficar hoje com a gente! Pode dormir aqui com a gente, Pintinho! Obrigado! Olha! Olha! Eles estavam aqui! Pelo menos já estão dormindo! Meu Pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão! Quando quer comer bichinho, os seus pezinhos ele cisca ao chão! Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo! É do boi da cara preta! Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo! É do boi da cara preta! Muuu! 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 Oi garia, tô com a nossa filhote! Se você gostar, então se inscreva no canal... E dê um like! Tchau! Muuu! 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 Nabi e Samuel Mate Kids